Fala pessoal, GM Evandro Barbosa aqui e vamos hoje para o episódio 61 da série O desafio de 800 a 2.500 de rating no Leachess.org Pessoal, nosso rating agora é de 1972 e estamos na busca de passar os 2.000 de rating Vamos ver o que acontece no episódio de hoje E pessoal, um recado aqui para vocês, antes de começar o episódio de hoje Eu criei um grupo lá no Telegram, onde eu estou mandando algumas dicas e todas as novidades por lá Então para você entrar nesse grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição Você clica lá, que eu estou te esperando lá no grupo do Telegram também, beleza? Bom, então bora começar aqui, bora começar o desafio de hoje Eu já vou colocar aqui para jogar, então são partidas de 5 minutos E eu vou te explicando aqui tudo que eu vou pensando em cada uma das minhas jogadas Bom, então vamos lá, vou jogar com D4 Nos últimos episódios eu joguei mais E4, então vou variando aqui Nosso adversário aqui, ele tem 2.200 de rating E vamos jogar aqui um sistema London com ele, vamos ver como que ele vai reagir Bom, eu estou jogando aqui um sistema London, ele está jogando essa estrutura de índia do rei Eu poderia já pensar em jogar um cavalo C3 para E4 Mas eu vou jogar com E3 mesmo E3 e H3, esse H6 dele Assim, não é que ele passou a vez e eu passei a vez do lado de cá não, tá? O meu H3 é para deixar a casa H2 para o meu bispo Provavelmente ele jogou esse H6 para jogar o cavalo H5 Só que assim, o meu H3 faz um pouco mais de sentido do que o H6 dele, né? Vou continuar desenvolvendo aqui, vou jogar bispo P2 Bispo P7, estranho Eu estava esperando que ele fosse jogar com G6 e bispo G7 Ou G5 e bispo G7 No estilo índia do rei, né? Eu vou esperar um pouquinho mais para a Rokka Porque ele pode estar pensando em jogar com ideias de G5 e G4 Então eu vou esperar mais um pouco Joguei aqui com C4 para desenvolver o cavalo para C3 Não quero definir assim tão rápido Bom, agora ele definiu Eu vou jogar cavalo C3, vou esperar mais um pouquinho Eu comecei a pensar numa ideia meio maluca aqui De Rokka grande nessa posição Eu estou pensando em jogar G4 e G5 aqui E aí? O que será, hein? O que eu faço? Jogo calmo com Rokka Ou jogo com Dama C2, G4 e G5 Bom, vou definir no próximo lance Vou jogar Dama C2 Ah, ele veio com C5 já Nossa, eu estou com uma vontade de jogar Rokka no grande assim Não é o mais correto, eu acho Mas... Agora ele enfraqueceu aqui em D6, né? Ah... Vou jogar Rokka no grande aqui Depois que eu fiquei falando, falando Aí tem que entrar mesmo, né? Senão... Não faria sentido E agora... Assim, além de ter as ideias de G4 O pinhão de D6 é um problema, né? Vou jogar G4 agora É interessante essa posição Quem diria que um sistema London Fosse levar para esse tipo de posição aqui, né? E agora... Bom, esse lance é bem suspeito, né? Por exemplo, se eu jogar Bispo D3 aqui Atacando já o cavalo Tudo bem que o Bispo fica mal aqui em D3, né? Talvez tenha sido um pouco superficial esse lance Mas aqui eu acho que ele está viajando, né? H4, para onde que vai esse cavalo? H4... Não vai jogar cavalo H3, né? Nossa, agora ele me deu todas as casas aqui Eu posso jogar um cavalo F5 E está vindo cavalo D5 já O cavalo continua... Ah, ele deu a casa E6, né? E a casa F3 também Mas ele... Tudo bem, ele não vai perder o cavalo agora Mas o cavalo continua meio sem casas, né? Porque eu jogo Bispo G3 e estou ameaçando o Bispo E4 Bispo G3, ameaça o Bispo E4 O cavalo não vai ter muitas casas para ir Nossa, está vindo o cavalo D5 A posição dele está muito horrível aqui Já já vai cair material Já já vai cair material É, Bispo E4 é a ameaça, né? E se ele jogar um cavalo C5 Eu posso jogar o mesmo Bispo E4 O cavalo vai ficar sem casa também É... Aqui já... Acho que já era, né? Vamos ver como que ele vai jogar aqui Bom, ele jogou um G6 Já entregando um peão Eu posso tomar em E7 e Bispo E4 Jogar o simples aqui E agora Bispo E4 E o cavalo está sem casas, né? Se dama F6 tem cavalo D5 Eu estou com ideias de cavalo D5 de qualquer maneira É, cavalo D5 agora E aí não tem... Vai ter que voltar a dama Eu tomo em F3 E aí pode abandonar já Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer É, eu acho que vai ter mais gente jogando esse London agressivo aqui, né? Pensando bem As últimas partidas que eu joguei de sistema London Está sempre virando posições com Hawkees Hawkees em alas opostas, né? As posições que não tem... Não é muito característica do sistema London, né? Bom, tomei o cavalo aqui Tô ameaçando o cavalo C7 Poderia até ter jogado o cavalo C7 direto Pra tomar essa torre Vamos jogar agora, né? Cavalo C7 E vamos tomar a torre lá Podia ter jogado um G5 antes ali Era interessante também Mas ok Tem bastante material a mais aqui Eu tô voltando o cavalo já Com o cavalo B6 Cavalo B6 e cavalo D5 E agora eu volto o cavalo pra D5 Tenho a ideia de jogar G5 aqui Bom, ele tá o que com Torre inteira, né? Torre inteira a menos Nossa Ele abriu muito aqui, né? Vou tomar em F5 E agora eu posso fazer um... Dama C3 Ameaçando o cavalo F6 Cheque F4 Ameaça H6 Tocou aqui na minha dama Posso jogar Dama B4 Bom, e aí? Só ficar de olho aqui Pra não pendurar nada E... E o material é muito decisivo já, né? Vamos pro G5 A ideia Posso voltar a dama pra C3 também Bom, aqui vamos tomar E agora eu posso jogar Dama por B7 Que ameaça mate em G7 E ele não tem defesa, né? Entrou numa rede de mate aqui Vai acabar tomando mate Já não tem o que fazer Beleza Bom, vamos lá Vamos dar uma olhada Nesse London agressivo aqui É... Joguei um sistema London normal Ali os primeiros lances Esse H6 Um lance suspeito dele E aí ele começou a perder tempos aqui, né? Ele foi com esse cavalo pra H5 E aqui que eu não quis definir já Ele foi e voltou Então olha só Ele perdeu um Dois Três tempos Aqui E com esse H6 Ele me deu aqui um ponto de contato Uma ruptura em G5 Né? Que eu posso jogar G4, G5 Abrindo a coluna G pro ataque Por isso que eu passei a considerar A ideia de dama C2 e rock grande E aí com C5 Fez ainda mais sentido a minha ideia, né? Porque a torre em D1 Fica muito bem colocada Batendo aqui em D6 E o G4, G5 tá vindo já Dois lances Eu chego com o G5 Ele não desenvolveu o bispo A dama Não ligou as torres ainda Então O branco tem muita vantagem aqui, né? Eu tô com a ideia já de H4, G5 Pra abrir a coluna H E é muito difícil ele desenvolver as peças, né? Não dá pra jogar B6 ou B5 nunca Que tem cavalo C6 Então realmente a posição ficou perigosa Então assim O que justifica eu ter rockado grande É ele ter perdido tantos tempos assim Que as minhas peças ficam muito bem preparadas ali E o H6, né? Que já dá a ideia de fazer G5 Bom, vamos pra próxima partida aqui então Vamos de brancas Vou jogar peão-dama de novo Vamos lá De bispo F4 Será que vai ter London agressivo de novo? Dessa vez Vamos lá Cavalo F3 Bispo D3 Cavalo de BD2 Caramba, esse cara joga rápido mesmo, né? Eu vou jogar Cavalo E5 aqui Ele não pensa C3 E... Então vamos lá H4 aqui Vamos ver se ele vai pensar aqui, né? Ó, esse lance perde totalmente a tensão no centro E ele me deu um peão assim Já... Já tá tudo errado aqui, né? Tô mal, peão Bom, ele não gosta muito de pensar Esse meu adversário Pelo jeito ele vai jogar a partida inteira ao toque Bom, aí tá tudo bem Vamos tomando as peças dele Se a cada lance ele me deu uma peça Um peão aqui Eu... Tô feliz Eu quero que ele jogue cada vez mais rápido Bom, eu vou jogar aqui bispo D3 Que já... Bom, não ameacei descoberto nenhum Mas... Eu acho que ameacei um A4 Pra entrar com o Cavalo ali em B6 A4... Um pouco incômodo aqui pra ele, né? É... Bom, dama C6 Ele tocou aqui em... Em G2 E eu vou jogar aquele lance... Bem... Aquele lance pra simplificar tudo Aquele lance bem covarde Trocando aqui todas as peças E aí tudo bem Se ele não quiser trocar as damas Ele piora a dama dele Igual a esse lance que ele fez Que já toma um... Um duplo aqui com o Cavalo B6 Perdendo a torre inteira É, ele preferiu... Opa, vamos tomar a dama então É, e aí já foi, né? É, a conclusão é que o London agressivo Deixa o pessoal em choque aqui, né? Eu fiz H4 e ele começou a pendurar todas as peças, né? Mas... É... Aqui o cara jogava tudo ao toque Pessoal, assim... Cinco minutos é um ritmo rápido É um ritmo... Na verdade é um ritmo de blitz, né? É... Assim, é pouco tempo Mas não precisa jogar dessa forma também Dá pra ir pensando Nos lances ali, né? Vocês podem ver que nas minhas partidas aqui no desafio Eu penso Eu explico Vou explicando cada lance Não vou jogando no desespero, né? E aí esse cara aqui Primeiro, quando ele roca muito rápido, assim Você pode pensar nessas ideias mais agressivas De cavalo E5, H4 Começar a passar as peças pro ataque Dá pra pensar nisso Não quer dizer que você vai jogar sempre dessa forma Mas dá pra pensar E ele perdeu um tempo inteiro aqui com A6 O que justifica também, né? Eu... Buscar algo mais agressivo E aí C4 aqui é um lance ruim mesmo Se você joga esse tipo de lance de pretas Não é bom Porque para de atacar o centro Acabou a tensão no centro E agora a única forma dele criar contra o jogo É assim Com B5, B4 Ele teria que preparar Isso que não é tão fácil já Né? Porque sempre que jogar B5 Eu tenho cavalo C6 Então ele teria que preparar Só que aqui ele me entregou um peão E aí começou a entregar mais um peão E entregou a torre aqui Entregou a dama E aí já acabou a partida, né? Mas o principal que eu queria mostrar aqui É... Não é que o sistema London agressivo Deixa o adversário em choque, não É que... Precisa administrar melhor o tempo Então tem jogadores que gastam muito tempo E depois ficam com uma posição ganha E não conseguem ganhar Porque falta tempo Mas tem jogadores também que jogam muito rápido E saem entregando tudo Nenhuma dessas duas abordagens funciona bem Você precisa buscar um equilíbrio, tá? Então vai pensando nos lances E tenta manter um equilíbrio Entre o seu tempo e o tempo do adversário Essa é a melhor dica que eu te dou Pra você administrar melhor o seu tempo Durante as partidas, beleza? Bom, então pessoal Espero que vocês tenham aprendido mais Com esse nosso episódio de hoje E vou me encerrando por aqui E até o nosso próximo episódio Tchau Tchau